Olá seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metallico, pra quem não me conhece. Bem, no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre o LD Play, um emulador que eu gosto bastante, que tem me impressionado muito nos últimos tempos e que atualmente é a minha preferência. Tanto que eu quero sair do Smart Gaga pra passar pro LD Play, porque o emulador realmente tá muito, muito bom. Como vocês podem ver, aqui é o site do LD Play, o link vai tá na descrição, caso vocês quiserem baixar o emulador, tá bom? Pra baixar é muito fácil, tropa. Vocês vão vir aqui, ó, nesse botão amarelo, e vai apertar em Download, beleza? Ah, Metallico, mas esse daí é o Android 5.1, eu quero um Android 7.1. Tem também, tropa. Aqui, ó, Android 7.1. Só basta você dar um clique que ele vai fazer o download automaticamente. Coisa simples e fácil. Depois de vocês terem baixado e instalado o LD Play, vocês vão vir nas configurações. Galera, o bom desse emulador é que vocês podem botar, mostrar FPS, e ele mostra no jogo o FPS quanto é que tá, beleza? Ó, vocês vão vir em configurações, e vai ter essa configuração aqui. A recomendada, galera, desse emulador, é que vocês botem em 4 cores e 4.096. Mas isso vai de seu computador. Se seu computador aguenta, tipo, por exemplo, o meu computador, ele tem 6 cores. Que no caso, o core são o núcleo do processador. Então, como eu tenho 6, o meu recomendado aqui é o 4. Se aparecer 2 recomendado aqui, vocês usam o 2, tá? Que é a recomendação do seu computador. Então, a configuração desse emulador é 4 cores e 4.096 de memória, beleza? Então, essa é a recomendação desse emulador. E tem várias outras configurações aqui, como modelo, jogo, que vocês podem botar 90 FPS, que a gente vai falar isso já já, o modelo. Tem aqui o papel de parede, as teclas, rede, o áudio. E tem o root, vocês podem fazer root nesse emulador também, que é muito, muito bom. Depois de terem configurado tudo do LD Play, vamos baixar algum jogo. Vamos na LD Stories, que é onde a gente vai baixar os jogos que a gente quer jogar. Então, por exemplo, tem vários jogos aqui. Tem Bros. Ties, Amongst, Minecraft. Mas a gente quer Free Fire. Então, a gente vai vir aqui na barra de pesquisa e botar Free Fire. Pronto, tem Free Fire ali embaixo, mas eu pesquiso ali. Pronto, apertei aqui. E vocês vão apertando esses 3 pontinhos aqui. E vai apertar em instalação local. Vai fazer a instalação. E aí, quando terminar de carregar, vai aparecer aí pra instalar. Embaixo, vocês vão lá, aperta pra instalar. Pronto, aperta aí pra instalar. E vamos embora. Bom, já estarei o Free Fire todo aqui. Vocês podem ver aqui em cima que está em 90 FPS. Vou ensinar pra vocês como deixar esse 90 FPS. A melhor definição e configuração pra estarem rodando o Free Fire em 90 FPS. Bom, vocês vão vir nesses 3 tracinhos. Configurações. E vai vir aqui. Vocês vão deixar essa configuração. Lembrando, é muito importante que vocês tenham um computador que rode nessa configuração. 4 cores e 4.096 de memória RAM. Beleza? Vocês vão deixar essa configuração. É a recomendação. Beleza? Vamos vir aqui em modelo e vamos botar... Nas marcas, vocês vão botar ASUS. E no modelo, vocês vão botar ASUS Underline Z01QD. Beleza? Vai deixar essa configuração aqui. Vocês vão apertar em jogo e vai botar em 90 FPS. Vai ter em 60. Vocês vão botar em 90 FPS. Vai dar um confirmar. Só que antes de tudo, vamos botar o Free Fire em Ultra e Auto FPS. É muito importante, galera. Que vocês deixem essa configuração aqui. Vocês podem estar ligando sombra, auto-resolução. Isso vai do seu gosto. Tá bom? Vou deixar esse aqui tudo ativado. Mas vocês podem deixar o Auto FPS só. Se vocês quiserem. Tá bom? Vocês podem deixar no clássico aqui. Tá? Vocês podem deixar assim como vocês quiserem. Então, vou deixar essa forma que é o que eu gosto. Bom, então vamos vir aqui nas configurações. Jogo, 90 FPS. Vai dar um confirmar. E vai guardar. Vai pedir pra você reiniciar o emulador. Vocês apertam reiniciar agora. Se mesmo explicando essa configuração de 90 FPS, vocês não entenderam. Clica no artigo do LD Play. E vocês vão ser direcionados pra o artigo falando sobre 90 FPS no LD Play. Bom, agora vamos pra coisa mais importante. Que é a sensibilidade. A configuração do HUD. Então, vamos aqui no HUD. O meu HUD aqui. Eu vou vir aqui nos outros. Vou baixar. Tá? Pra vir já com o meu HUD. Bonitinho. E agora vamos configurar tudo bonitinho. Vamos apertar aqui no teclado do LD Play. E tá aqui. Temos aqui todo o mapeamento do LD Play. Então, já tem tudo aqui quase configurado. Mas eu vou configurar do meu jeito. Beleza? Então, eu vou puxar pra cá esse analógico. Que tá aqui em cima. E tem a sensibilidade aqui, galera. Vou botar CTRL, que eu já sou acostumado. Tá? Vocês podem configurar da forma que vocês quiserem. Vocês podem botar, sei lá. Um U. O I. O O. O CTRL. O Caps Lock. Eu vou botar no CTRL. Porque eu já sou acostumado. Temos aqui uma coisa muito boa. Que é a configuração de Y e X. Que isso é muito importante pra quem quer puxar capa no Free Fire. Então, aqui a gente pode configurar da forma que a gente quiser. Vou deixar desse jeito mesmo. Que a gente já vai fazer uns testes. Beleza? Então, aqui tem as configurações do lado. Botões visíveis. Se caso você quiser ver os botões na tela. Então, eu deixo invisível. Que é melhor. Não fica uma parada meio suja na tela. Então, vocês podem fazer a configuração que vocês quiserem. Eu vou dar uma configurada aqui rapidinho. E a gente volta já. Vamos aqui no treinamento. Que a gente vai ver a sensibilidade para puxar capa. Bom, então vamos lá pro nosso fight. Vamos simbora. Bom, vamos lá. Já tomei um tiro aqui. Toma. Ah, que isso. Insano, vô. Vem comigo. Tá cabuloso isso aqui, vô. Bravo, vô. Rapaz, esse emulador tá demais. Você é maluco, tio. Isso aí tá maluco. Tá pelão demais, tio. Eita, desgra... Eita, delícia. Nossa, tá demais, velho. Esse emulador tá como? Tá foda, irmão. Alô, Audi. Pode me chamar, viu. Eu tô aqui. Meu Deus, tá insanamente, mano. Você tá louco. Tá insano demais isso aqui. Bom, galera. Então, esse aqui é o LD Play. A minha opinião é que o emulador tá muito, muito bom pra jogar. Pô, 90 FPS. Quem não vai querer 90 FPS, irmão? Olha isso. 90 FPS. Pensa aí você jogar Free Fire com 90 FPS. Irmão, nesse emulador é possível. É possível. E vocês vão conseguir jogar se vocês tiverem a configuração recomendada pelo emulador. Olha isso, mano. Olha isso, tio. Tá, tá. Tá muito gostosinho. Tá ligado? Então, eu recomendo que vocês baixem. Teste do computador de vocês. Tá muito bom. A sensibilidade tá fluindo legal. Entendeu? Tá apelão demais. A sensibilidade tá fácil de puxar pra cabeça, ó. Tá facinho. Tá uma beleza. Então, a minha opinião é que tá muito bom. Eles têm evoluído muito com o tempo. Né? Quem lembra aí que o LD Play não tinha a sensibilidade Y nem X. Tá? E agora ele tem. Tá muito bom. Muito bom, velho. O emulador evolui até em relação ao desempenho. Até o desempenho tá bem melhor. Tá mais fluido. Tá muito bom de se jogar. Entendeu? Não tá travando. Não tá dando aquela eslagada que outros emuladores dá. Esse emulador tá realmente muito bom. E eu recomendo vocês baixarem e instalar no computador de vocês. E testar o 90 FPS. Tô desafiando vocês. Baixa o Free Fire. E coloca o emulador em 90 FPS. E conta aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. E é isso aí. Eu sou o Metálico e tamo junto seus cabeçudos. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.